Hoje as paralisações pelo país trouxeram reflexos em serviços essenciais do Oeste e do Noroeste Paulista. Em Presidente Prudente, Arassatube e Rio Preto foram realizadas manifestações e em alguns lugares estudantes ficaram sem aula. A caminhada dos manifestantes partiu da rotatória da Manuel Goulart. Eles subiram a avenida empunhando bandeiras de sindicatos e foram acompanhados de carros de som. Já na Praça 9 de Julho, no Centro de Presidente Prudente, deram voz às reivindicações contra a reforma da Previdência e o bloqueio de verbas para a educação. As escolas hoje estão totalmente abandonadas pelo governo que vem há 24 anos. Além da desvalorização do salário dos professores e a falta de material pedagógico. Isso acarreta também a superlotação na sala de aula. Nesses casos com educação é cada vez maior, só que sem educação ela é a base da sociedade. Então se a gente não se unir para poder garantir a nossa educação, isso pode acabar. Segundo o sindicato dos professores, houve adesão em 40% das escolas públicas da região. Tem escola com 100%, 90%, 50%, enfim. As escolas estão trabalhando em regimes parciais também porque é final de semestre letivo. Esse protesto começou hoje bem cedo, antes das 6 da manhã. Representantes de sindicatos e outros manifestantes chegaram a bloquear a saída dos ônibus que fazem o transporte coletivo na cidade. Eles foram até a frente da garagem da empresa e colocaram faixas no portão. Ficaram ali reunidos por mais de uma hora. Por conta disso, houve atrasos nas linhas. O sindicato dos servidores municipais de Prudente e região informou que a categoria também aderiu à paralisação. Nós não podemos permitir, num momento como este, perder os direitos que nós temos enquanto trabalhadores e trabalhadoras. No noroeste paulista também teve movimentação. Em Aracatuba, professores da rede estadual fizeram manifesto no centro da cidade. Segundo o sindicato da categoria, parte da rede ficou em paralisação, mas nenhuma escola chegou a ser fechada. Já em São José do Rio Preto, houve passeata pelas ruas da região central e a concentração foi em frente ao prédio do INSS. De acordo com os grevistas, seis escolas municipais tiveram o funcionamento afetado. Três delas ficaram sem aulas. A polícia estimou cerca de 100 pessoas no protesto. Já os organizadores do movimento falaram em 700.